Música Uma parceria entre a CIP e a Conscienciologia foi realizada para ajudar pessoas com problemas espirituais ou até mesmo físico. Acompanhe. A CIP realiza um trabalho em parceria com a Conscienciologia para o estudo, pesquisa e desenvolvimento e a utilização prática do parapixismo. E hoje pela manhã foi realizada uma oficina voltada a este tema. A Conscienciologia tem vários segmentos de estudo e nós somos um dos estudos da Conscienciologia, que é o parapsiquismo interassistencial. E a oficina do EV é uma oficina que ajuda as pessoas a desenvolver essa capacidade de manipular as suas próprias energias, a usar as suas próprias energias em benefício próprio e em benefício das outras pessoas. Então nós utilizamos técnicas para poder as pessoas se apoderarem desse conhecimento, dessa habilidade e com isso poderem ter uma autoconfiança na própria manipulação dessas energias e com isso ter uma melhor qualidade de vida. Já que as energias elas permeiam a nossa realidade física e ela é um fator preponderante na nossa saúde. O parapixismo ajuda também a pessoas que possuem algum problema espiritual ou até mesmo físico e por isso a ACIP realiza um atendimento para essas pessoas. Nós temos apoio à comunidade de modo geral, que é toda aquela pessoa que tem algum problema de ordem, como a gente chama de espiritual, extrafísica, uma dificuldade de entender o que vem a ser a própria morte, a morte de algum ente querido. Nós temos um apoio todas as terças-feiras a partir das 16 horas, onde nós atendemos o público de graça. É um atendimento que vamos explicar esses efeitos, essas interações energéticas que existem entre as pessoas e como elas se defenderem. Porque uma pessoa, por exemplo, que lida muito com o público, um atendente público, um profissional da saúde, muitas das vezes nessas interações energéticas elas acabam se desestruturando energeticamente. O que nós chamamos que a pessoa pode chegar até uma síndrome de burnout, ou seja, um esgotamento totalmente energético, psíquico. E ao momento de elas trabalhar com as suas próprias energias e se defenderem dessas situações, às vezes até agressivas, energeticamente falando, elas podem se defender e se reequilibrar e não precisar entrar numa exaustão física, emocional e energética. Acompanhe agora como foi o jogo que encerrou a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último jogo do Campeonato Brasileiro. O jogo da 14ª rodada foi realizado entre Internacional e Ceará, no Beira-Rio. Os gaúchos venceram por 1 a 0 com gol de William Potker. Com a vitória, os mandantes pularam para a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. No próximo bloco, a embarcação na Marinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho